Vamos lá, direto da redação agora com Kelly Martins, porque ela já vem chegando com informações sobre o auxílio emergencial, né Kelly? Bom dia. Bom dia, Rudy. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, realmente, quem teve o auxílio emergencial deste ano cancelado ou suspenso, fique atento, viu? É porque tem até o dia 26 de julho, que é no sábado, para contestar essa decisão do governo federal. Essa data limite se aplica aos trabalhadores que se inscreveram, pelo menos pelos meios, na verdade pelos meios digitais, e que tiveram a solicitação negada na revisão feita neste mês de julho, que é uma revisão feita mensalmente pelo governo federal. E eles analisam o CPF desses beneficiários para conferir se eles ainda se enquadram nos critérios para receber o auxílio. O benefício, Rudy, ele pode ser cancelado se a pessoa conseguiu um trabalho ou passou a receber algum outro benefício do governo. Mas quem não se inclui nessas condições pode, então, fazer essa contestação. A solicitação deve ser feita no site do Ministério da Cidadania. Por isso, eu vou até pedir para colocar aqui na nossa tela este site, que é o consultaauxilio.cidadania.gov.br. O beneficiário vai entrar neste portal, igual está mostrando aqui na nossa tela, e lá estará o motivo pelo qual a parcela foi cancelada ou suspensa. Você vai fazer um cadastro aqui. E se o usuário, se o trabalhador não concordar com essa decisão, ele vai clicar numa aba escrita aqui, contestar. Aí sim, após fazer esse cadastramento da contestação, o morador deverá aguardar, então, até que seja realizada uma nova análise da situação do seu benefício. Se o pagamento for retomado, a situação da parcela será alterada, de cancelada para liberada. Aí é só aguardar o Ministério da Cidadania, se vai pedir algum documento ou liberar o auxílio automaticamente. Então, acesse o portal do Ministério da Cidadania, consulta.gov.br, e lá faça o seu cadastramento. Você que teve o auxílio emergencial negado, vai poder acompanhar se realmente o governo federal vai aceitar essa sua contestação, esse seu pedido, e vai acabar aí liberando o pagamento do auxílio emergencial. Tem alguma dúvida? Acesse o nosso portal, jpnews.com.br, que lá também tem todos os detalhes do passo a passo para chegar a este pedido, a esse cadastro. E aí